O Pablo teve uma surpresa nada agradável ao tentar vender um lote de herança para pagar os custos finais do processo do inventário da mãe. Eu fui pedir a certidão negativa do lote e apareci e descobri que o lote tinha sido vendido, tinha sido desapropriado do nome da minha mãe. Eu tinha construído duas casas, estava em ponto de venda. Teve que pedir ajuda para um advogado para tentar reverter a situação e não perder o lote. De imediato liguei para o meu advogado, que isso é uma parte muito importante, você ter um advogado de sua confiança, porque ele me orientou a fazer as coisas tudo certinho e a gente conseguiu bloquear a venda do imóvel, até que o processo corra para poder eu ser ressarcido. Tiraram o lote do nome da minha mãe e apropriaram o nome deles indevidamente. O Marcelo Pacheco é advogado contratualista. Ele explica a importância de abrir o inventário dentro do prazo legal de 60 dias após a morte. O valor referente ao imposto de causa mortes será de 2% a 8%. Esse valor é referente aos bens que o falecido deixou em sua herança. Além do valor do TCD, haverá também um custo referente ao cartório ou um processo judicial, sendo necessário em ambos os casos o acompanhamento de advogado. O primeiro passo é escolher um herdeiro para ser o inventariante. Essa pessoa será responsável por prestar todas as informações necessárias para o processo, como os bens e também as dívidas do familiar falecido. As dívidas não acompanham os herdeiros, ou seja, elas devem ser abatidas de todo o patrimônio que o falecido deixou de herança. Sobre os custos do processo, é importante saber que o ITCB pode ser parcelado em até 48 vezes em Goiás, desde que a primeira parcela seja no valor mínimo de R$ 500. Isso facilita o pagamento e torna o processo mais acessível para as famílias envolvidas. Outro ponto importante é que durante o processo de inventário e partilha, é possível realizar a venda do imóvel, desde que todos os herdeiros estejam de acordo. É necessário dividir o patrimônio de forma estratégica e não simplesmente resolver o inventário, pois caso você não faça assim, você pode ter um outro herdeiro como condomínio de uma herança, ou seja, você e seu irmão, por exemplo, podem ser herdeiros de um bem, e esse bem vai ser liderado, organizado e proprietário de vocês, de ambos. Tudo pode ser resolvido com uma estratégia de um inventário bem realizado, com acompanhamento de um advogado, seja extrajudicial ou judicial.